As obras de transposição das águas do rio São Francisco avançam no sertão de Pernambuco. E para preservar as espécies vegetais encontradas na área de Caatinga, que está sendo desmatada, um grupo de biólogos, alunos e agricultores resgata amostras de plantas e sementes. Um vai e vem dos caminhões e as máquinas não param. Quilômetros de vegetação já foram desmatados desde que as obras da transposição começaram. Entre tantos operários, essa turma segue na linha de frente pela vida. O grupo não mede esforços para realizar uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. O CRAD executa, trabalha com a parte de inventário florístico, o resgate de germoplasma e o monitoramento da cobertura vegetal para avaliação dos impactos ambientais. A pesquisa se estende por 402 quilômetros do eixo norte, que liga Cabrobó, em Pernambuco, ao município de São José de Piranhas, na Paraíba. No eixo leste, são vasculhados 220 quilômetros, desde Petrolândia, no sertão pernambucano, até Monteiro, na Paraíba. A elaboração do inventário florístico e o resgate de espécies permitem o reconhecimento da flora na região degradada. Nada passa despercebido. Sementes são coletadas, árvores medidas e amostras de flores são colhidas. Tudo é registrado com a ajuda de um GPS. O aparelho indica a localização exata de cada planta. Esse trabalho começou em 2008 e conta com a participação de biólogos e também de estudantes dos cursos de ciências biológicas, zootecnia, agronomia, engenharia agrícola e ambiental. Trabalhadores rurais também fazem parte do projeto, que tem como os principais objetivos conhecer e preservar o bioma caatinga. Hoje em dia, a maioria das coisas que acontecem no mundo é o que os pessoal toca fogo na caatinga, não trata bem dos madres. Por isso que isso aqui não vale nada, entendeu? Mas vale muita coisa. Fomos até o campo de ciências agrárias da Univáspia, em Petrolina, a 720 quilômetros do Recife, para acompanhar os estudos dentro da universidade. A pesquisa é financiada pelo Ministério da Integração Nacional. Conhecemos o herbário, uma espécie de biblioteca das plantas. São mais de 2.950 espécies. No laboratório de sementes, há cerca de uma tonelada delas de 127 espécies. Parte delas é plantada no viveiro da universidade. A pesquisa também conta com este laboratório a céu aberto, que simula terrenos degradados iguais aos da transposição. O solo é totalmente sem nutrientes e prejudicado por escavações. Aqui é estudado o comportamento das espécies nativas que foram replantadas. Eu acho que é um marco científico para a Caatinga, além de a gente avaliar os impactos, que já é por si só muito importante, gerar informações de ecologia básica e de recuperação de arsivadas para a Caatinga, um bioma que ainda é muito pouco conhecido. As mudas das árvores da Caatinga são doadas para projetos de reflorestamento e também servem para novas pesquisas.